Foi divulgado o índice de desempenho ambiental que avalia se os portos brasileiros estão cumprindo normas de preservação do meio ambiente. Ao todo, 30 terminais foram avaliados e a maioria ficou com nota acima da média. O índice de desempenho ambiental é formado por 38 indicadores e a nota varia de 0 a 100. Foi verificado, por exemplo, se o licenciamento ambiental está em dia, se o porto investe em educação ambiental e se monitora a qualidade da água. A maioria ficou com nota acima dos 50 pontos. Os primeiros colocados foram os portos de São Sebastião, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina e Itaqui, no Maranhão. Em último lugar, ficou o porto da capital gaúcha, Porto Alegre. A avaliação horizontal, ao contrário do censo, ela permite que a gente avalie o esforço que o porto vem fazendo na melhoria constante pela sua gestão ambiental. E nesse sentido, a gente já observa uma melhoria significativa, uma melhoria sistêmica, talvez ainda um pouco longe do ideal, mas já com o vetor no caminho certo. Ele não é um índice punitivo, ele é um índice que fala da gestão, ou seja, o administrador portuário, ele utiliza aquela ferramenta para ele ajustar a atividade em benefício ao meio ambiente, que inclui a população, a comunidade portuária. O índice é medido pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a cada seis meses, desde 2012. Os dados servem como uma ferramenta para orientar os gestores dos portos de todo o país a buscarem melhorias naqueles itens que não alcançaram uma boa pontuação. É o caso do porto de Paranaguá, no Paraná. O diretor conta que o porto ficou entre os últimos colocados na primeira avaliação e agora está entre os quatro primeiros. A divulgação hoje, feita pela ANTAC, do ranking dos portos públicos no Brasil, traz um novo desafio ao setor, porque todos nós somos movidos a desafios e precisamos buscar sempre a melhoria contínua no processo de gestão em segurança, meio ambiente e saúde da atividade portuária.